É, rapaziada, eu meti o louco. Sim, eu fui na lojinha de card games com uma pasta cheia de cartinha de Magic da minha coleção, cartinhas que valiam um bom preço, e troquei por uma box de Star Wars Unlimited. Será que vai valer a pena? Bem, vamos descobrir agora, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de unboxing, mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no canal. Se você está chegando agora, prazer, meu nome é Thiago, produzo conteúdo aqui no YouTube há 8 anos de Magic the Gathering, e agora entrando no mundo do Star Wars, porque eu sou um grande fã de card games. Já joguei diversos tipos de card games, estou muito animado com o jogo, e estou jogando frequentemente, estou jogando semanalmente na loja. Inclusive, hoje nós vamos ter aqui um prêmio no final, né? Vai ser o unboxing desse Weekly Play. Todo mundo que está jogando os torneios semanais em loja, ganha um booster de participação. Nesse booster aqui vem 3 cartas promos, e de vez em quando pode sair umas cartinhas bem caras, bem raras aqui nesse booster. Então, pra galera que está começando, ou que está querendo começar, que ainda está com medo, com vergonha, ah, eu não tenho deck, ah, não sei o quê. Gente, só de ir na loja, agora que eu percebi que tem um negócio aqui na frente da câmera, só de ir na loja jogar, tá? Independente se você está indo com um deck bom, um deck completo ou não, você já ganha um booster de participação, que é um booster que está valendo muito a pena. Então, se você pretende ter uma coleção de Star Wars, se você pretende jogar regularmente, cara, não espera fechar deck. Inclusive, eu estou jogando, assim, normalmente tenho jogado contra pessoas que ainda estão jogando sem o deck fechado. Eu, inclusive, sou uma delas. Eu estou jogando com um deck de Boba Fett. Eu joguei dois campeonatos só com um Boba Fett, tá? E performei até bem. E esse último torneio que eu joguei, que eu ganhei esse booster aqui, eu joguei com dois Boba Fett. Consegui meu segundo Boba Fett e, novamente, consegui ele por troca. Então, fica aí mais uma dica. Se você não está conseguindo, se você está achando que os preços estão muito elevados e realmente estão, né? Minha sugestão para vocês é, galera, faça parte de uma comunidade. Frequente loja, jogue, converse com a galera. Ver se a galera não consegue te emprestar deck. Eu mesmo já me disponibilizei aos meus amigos conhecidos, galera que está indo jogar regularmente nas lojas que eu frequento, de emprestar carta para a galera jogar, para melhorar os decks, poder ter uma coisa mais competitiva. Porque o meu intuito nesse começo de jogo não é ganhar dinheiro com o jogo, vender as cartas e ganhar dinheiro, lucrar. Eu não quero abrir essa box, por exemplo, para poder vender, para abrir um Darth Vader e vender e a box se pagar. Não é esse meu intuito. O meu intuito também não é ir para a loja e ficar farmando em cima de novato. Não, muito pelo contrário. Eu tenho ido na loja para ver a galera jogar, melhorar cada vez mais, testar novos decks, montar, melhorar seus decks. A galera que está começando agora a tirar dúvidas, aprender com os erros. Então, eu estou gostando muito desse começo aí, né? De torneios, de Star Wars, porque tem muita gente novata também aprendendo e curtindo muito o jogo. E é isso que eu quero. Eu quero fomentar a comunidade de Star Wars, de jogo, principalmente nas lojas que eu jogo. Então, se você se importa com isso, se você quer jogar Star Wars, gostou do jogo, quer que a comunidade cresça, pense aí em como você pode fazer para ajudar a sua comunidade, na sua loja, a crescer também, tá? E isso parte também, obviamente, por ações dos lojistas, tá? Então, assim, lojistas que estão assistindo, não vendam esse booster aqui, sabe? Eu sei que tem gente que vai querer ir na loja, pagar o semanal, não vai jogar só para poder levar o booster. Não façam isso, não permitam que isso aconteça na sua loja. Fomentem, fazem com que os jogadores joguem, independente se estão começando com Starter Deck ou não, entendeu? Então, gente, é isso. Eu, ao longo desse vídeo, né? Ao longo dessa abertura aqui, eu esqueci de pegar meu estiletezinho para abrir, vou abrir com a caneta mesmo. Ao longo desse unboxing aqui, obviamente, eu vou trazer para vocês outros insights, outras ideias que eu estou tendo sobre o jogo, sobre como ajudar a comunidade a crescer, tá? Mas antes eu vou falar qual que é o meu grande objetivo com essa box aqui, tá? Lembrando, gente, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre reposição. Se você está aqui para reclamar de falta de produto, enfim, que sua loja no interior ou no Nordeste ou em algum lugar do Brasil não tem o produto, cara, eu te entendo, eu entendo esse problema, mas eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo alguns dias atrás, está aqui no canal, provavelmente vai aparecer no sinal aqui como recomendado para vocês, eu fiz um vídeo falando sobre os próximos passos da Asmodee, né? Que é a empresa, que é a dona da Fantasy Flight Games e da Galápagos, que é a distribuidora que traz isso aqui para o Brasil. Eu falei sobre os próximos passos deles aí, né, a respeito do Star Wars no Brasil e no mundo. Então dá uma olhadinha lá depois, beleza? Dá uma olhadinha lá depois para vocês ficarem por dentro das notícias. E, obviamente, se vocês querem ficar por dentro das notícias de Star Wars Unlimited, tá? Assinem o canal, se inscrevam, não custa nada, é de graça. E vai ajudar muito, 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 muito o meu trabalho. Já estou editando um vídeo de gameplay, tá? Já estou editando um vídeo de gameplay, o primeiro gameplay do canal vai sair em breve. Já tem vídeo de deck tech e em breve eu vou fazer um vídeo de deck tech do meu deck também, é um deck de Boba Fett, mas é uma lista que eu tenho testado, experimentado coisas novas e acho que cheguei a uma construção que me agrada bastante, tá? Então, assim, eu espero muito abrir meu terceiro Boba hoje para poder ficar com o deck fechado e aí partir para o meu segundo deck, que eu também estou começando a montar. Então, o que eu quero abrir hoje aqui, tá? Eu quero abrir um Boba Fett, qualquer versão, independente qual seja, um Boba Fett ou a unidade, né? Boba Fett Disintegrator. E eu queria abrir algumas cartas também vermelhas para montar um deck que eu estou querendo montar de Léia agressiva, um deck de Rebeldes que eu curti muito, principalmente a Sabine. Cara, a Sabine é uma carta em comum que ninguém está encontrando para passar. Ah, não tem, assim, não tem loja quando tem, é muito caro. E é uma carta em comum, queria muito abrir Sabine também. E a Red 3, que é uma navezinha também muito difícil de encontrar. Gostaria muito de abrir essas cartas, é isso. De resto, o que eu abrir está bom, se abrir algum look está ótimo. Já começa a pensar em, de repente, se eu monto algum deck de look. A Millennium Falcon, algumas outras cartas aí que estão jogando bem no metagame. Tomara que eu consiga abrir. É isso, vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui, finalmente. Depois de 7 minutos falando muito. Mas eu acho importante trocar essa ideia com vocês, né? O bom que agora também, mano, é eu vou ter uma ideia melhor de quais cartas são boas ou não, né? Aquele nosso primeiro unboxing da box que a Galápagos mandou. Cara, eu não fazia a menor ideia, assim, quais cartas eram boas, quais não eram, quais podiam ver jogo, quais não. Então, a gente começa aqui no nosso comecinho com bastante, quais incomuns, quais comuns, na verdade, né? Então, cartas que, bem normais, bem fáceis de abrir. A gente abre aqui a Corellian Freighter, que lembra Millennium Falcon, mas não é Millennium Falcon. Outer Ring, eu tenho bastante dela. Gamorrean Guards também, é uma carta que eu estou testando no meu Boba Fett. Greedo, uma carta que eu já coloquei, tirei e agora coloquei de volta no meu Boba Fett. Rebel Assault, nossa segunda em comum. Aí nós vamos ter Fifth Brother, que está jogando aí alguns decks de Aggression com Vilania. E nossa primeira rara, Bail Organa. Custo 1, vira ele e dá um marcador de experiência a uma outra unidade aliada. Uma outra unidade aliada, não precisa ser nenhuma unidade específica. Ok, eu acho que eu já tinha 3 desse cara, mas não tenho certeza. E um Fleet Lieutenant, uma foil normal. Vou deixar as foils e as raras aqui embaixo, raras e lendárias aqui embaixo. Primeiro boosterzinho, um booster fraco, nada demais. Começamos aí, ok. Aqui a gente vai abrir um Grand Moth Tarkin. Joguei contra um deck desse aqui, inclusive uma jogadora que estava lá na Citadel. Queria mandar um abraço para os meus amigos da Citadel, que é uma loja aqui de Santana, Zona Norte de São Paulo. Tenho jogado lá os sábados, tem uma galera muito boa. Os donos lá da loja são muito meus amigos, então tenho o maior carinho especial por eles lá. E tinha uma menina jogando de Tarkin, né, que ela, cara, veio do Rio de Janeiro, cara. É mole. Dois cariocas se encontrando numa loja de São Paulo para jogar Star Wars Unlimited. E essa cartinha aqui é bem legal, estou usando ela de side no meu deck contra decks muito agressivos, né, porque quando a gente tem iniciativa ele recupera dois de vida da base quando a gente ataca. Esse Death Trooper, apesar de ser comum, eu acho que eu não tenho os três dele ainda. Waylay, esse Waylay já tem umas 20 cartas dessa, até porque eu jogo com três no meu... Esse take down muito bom, a galera está dizendo que também está meio difícil de achar, é uma carta comum. Chubaquinha, nossa... é uma carta incomum, na verdade. Nossa segunda é incomum. Terceira incomum é... O... 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 Nova lendária Hyperspace Black One. Nossa, quando joga ou quando é derrotada eu posso descartar minha mão, se eu fizer eu compro três cartas. Nossa, eu acho que eu não tenho nenhuma Black One ainda, então eu consegui minha primeira Black One Hyperspace. Eu não sei se ela... Eu acho que ela não joga no deck que eu quero montar, por causa do custo dela é muito alto. Se fosse uma Head 3, eu teria ficado muito mais feliz. Mas a nossa primeira lendária é no lugar de uma incomum, então vai ter uma rara aqui agora, que é o Don't Get Me Cocky, é... É um evento, né, escolhe uma unidade e... Enfim, tem muito texto, eu não vou ler esse texto todo. É uma carta rara, eu já tinha uma dela, então agora tem uma segunda. Não vi ninguém usando essa carta até agora. E por último, um Auto Maneuver, uma carta que eu também tô testando no site do meu deck, uma cartazinha foil bem legal. Então, cara, segundo booster que a gente abriu, já abrimos nossa primeira lendária. Fico triste de ser uma Black One e não um Boba Fett. Já pensou fosse um Boba Fett Full Art? Nossa, eu ia ficar muito feliz. Um Boba Fett Hyperspace, né? Mas eu... A cada lendária que a gente abrir que não for o Boba Fett, vai ser uma tristeza pra mim, né? E olha só, hein? Por enquanto, nada de Sabine também. Galera que tá jogando de Sabine também... Tem dois decks agressivos muito bons que o pessoal tá jogando agora, né? No metagame, que é a Sabine e a Leia. Eu não joguei contra nenhuma Leia até agora. All Craft Smuggler, outra carta que joga no meu Boba Fett. Esse cara é um carinha que eu tô testando no Boba Fett agora. Eu gostei muito do resultado nesse final de semana jogando com esse cara. Overwhelming Barrage. Eu quero... Eu espero conseguir abrir mais cartas dessas. Eu jogo com três no meu Boba e é uma carta que uma galera tá procurando e... Enfim, é legal ter aí na pasta pra poder emprestar quando a galera precisar jogar na lojinha. Então, levar pra lá. Aí, caramba! Vambora! Primeira Sabine Ram do garoto. Aí sim, hein? Sabine Ram custa dois. Quanto tiver três aspectos entre outras unidades aliadas, essa unidade não pode ser atacada. A não ser que ela ganhe sentinela. E no ataque você causa um dinano. A base defensora. Ela é Mandaloriana, Rebelde e Spectre, né? Então joga bem no deck de Sabine. Joga bem no deck da Leia. E ainda pode jogar no deck da Era também, por ela ser Spectre. Eu já vou separar ela aqui, porque era uma cartinha que eu queria. Temos o Protector aqui. Um upgrade, né? E agora na nossa rara... Uuuu! Cunning! Sim, cara! Então, eu consegui pegar... Eu consegui pegar os meus três Cunning's já. Já tenho meus três Cunning's. Essa é uma carta muito boa. Pra mim, uma das melhores cartas. E, inclusive, um dos motivos de eu querer montar um Boba Fett amarelo. Assim que eu terminar esse meu Boba Fett, essa versão com verde, eu quero testar uma versão com amarelo. E Cunning é uma carta absurda, né? Você escolhe dois em qualquer ordem de quatro opções. Devolve uma unidade não líder com custo 4 ou menos pra mão do dono. Você dá mais 4 ou mais 0 pra uma unidade nessa fase. Você exaure até duas unidades. Ou um oponente descarta uma carta aleatoriamente. Então, cara, é absurdo. É muita coisa, muita vantagem. Você... É quatro humanas só. Você pode fazer diversas formas diferentes. E é mais uma carta lendária. Então, eu já tinha... Eu já tenho as três dela. Já consegui as três dela. Vai acabar sendo uma carta que eu vou usar como moeda de troca, né? Por outras cartas que eu quero encontrar. Poderia ser o Boba Fett. Seria mais fácil pra mim, né? E uma Hyper Space Foil de Infiltrator's Skill. Cara, como eu abro essa carta, hein? Não vou mentir pra você, não. Essa carta eu acho linda, mas assim... Acho uma carta meio ruim. Não sei se alguém tá usando essa carta. Se alguém tiver usando... Deixa nos comentários aí. Inclusive, galera, deixem comentários. Os comentários são muito importantes aí pro canal. E mostra pro YouTube que você quer ver mais vídeos aqui, né? Diretor Krennic. Não usei... Não vi nenhuma... Nenhuma pessoa jogando com esse cara ainda. Não joguei contra ninguém com esse cara. Interessante. No pré-release, esse cara foi bem forte. Achei esse cara bem forte. Temos aí um Command Center. Por enquanto, nenhuma base nem líder raro. Só comum até agora. Cloud City Wind Guard. Esse Spec Force Soldier joga no deck. Steadfast Battalion era uma carta que eu jogava no Boba Fett. Testei. A chave era boa, mas agora eu já mudei. Troquei pra outra... Ou outras coisinhas pra testar. Keep Fighting. Isso é legal. Se também joga no deck... Acredito eu que joga no deck... Pode jogar no deck de Sabine e de Leia também, né? Seventh Fleet Defender. Essa carta aqui eu acho que eu já tenho quase... Quase umas 10 cartas dessas. Essa aqui abre muito, muito fácil. Tem versão foil, full art. Syndicate Lackies. É outra carta que eu também testei um pouquinho. Mas eu acho que pela resistência dela, ela não... É uma carta muito boa no momento. Ezra Bridger. Uma carta que eu não tinha nenhuma, mas peguei 3 recentemente. Então vou ficar com mais uma aqui pra poder trocar. Attack Pattern Delta. E acho que... Bantk to Tubbs. Essa era uma carta que eu não... Puts, cara. Que eu tinha uma só. E penei pra encontrar em loja, né? Pra poder ajudar a fechar esse deck da Sabine. No caso da Leia. E acredito que agora eu vou ficar com alguma sobrando. E nossa rara é... O Fat Fire Spray. Cara, é o que eu falo. Eu tô jogando de Boba Fett. Não é porque eu escolhi jogar de Boba Fett e tal. É porque foi... Foi o deck que eu mais abri. Mais tenho aberto cartas dele, sabe? Então, tipo... Eu já tenho as 3 Fat Fire Sprays. Então, novamente. Essa aqui vai ser uma carta que vai entrar pra minha pool de troca. Então, já vou começar a fazer uma poolzinha ali de troca. Ou de cartas pra emprestar pra amigos durante torneios. Fica faltando só abrir o Boba Fett mesmo. Porque, cara, eu abro muita carta de Cunning. Muita carta amarela. E por último, um Craft Smuggler. Que, obviamente, esse aqui vai direto pro meu deck de Boba. Eu já tenho uma Foil. Agora a segunda. Caraca, será que eu vou fechar o deckzinho de Boba Fufoia? Pô, não tenho nem o Boba ainda. Eu já tô pensando em fechar o deck Fufoia. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Errei, errei, errei. Temos aqui um IG-88. Comunzeira Fuarte. Uma Catacombs of Kadira. Comunzeira também. Esse Vigilante aqui. Ainda não vi ninguém usando ele. Também abriu muito. G é da Agitator. Alliance Dispatcher. Carta chatíssima do deck do Luke, tá? Depois dei uma olhada aí no deck tech que eu fiz com o meu amigo Gui. Que, cara, ficou... Ele tá três semanas jogando de Luke. Ele perdeu uma partida só até agora, cara. Três semanas jogando de Luke. Maximum Renan. Disarme. Precision Fire. Tem gente que tá jogando com isso aqui no deck da Sabine também. Bonito, Fuarte. Inferno 4. Eu acho que eu não tinha essa carta ainda não. Apesar dela ser incomum. Algumas cartinhas... Ah, eu peguei o... Eu tinha dois Dodona. Peguei um recentemente pra fechar o... O Tz. Mas também fui burro, né? Quer dizer, eu não sabia que eu ia pegar essa box, tá, gente? Eu não sabia. Eu peguei algumas cartinhas que estavam faltando ali pra completar alguns decks. Algumas... Alguns trios, né? De cartas. É... Não tava caro. Eu acabei pegando só pra fechar mesmo as três cartas. E o General Dodona foi uma delas. Sei lá, peguei três reais na loja. E eu tinha duas. Agora eu tenho três. E agora eu tenho quatro. Eu não sabia que eu ia pegar essa box. Então é isso. E... Cartel Space. Achei que já era rara. Essa aqui também... Eu também tô testando. Também tô jogando com ela no meu Boba. Gosto bastante dela. E... Emperor's Royal Guard. É uma carta que não me anima muito. Já tem uma dela. Custo três. Se você controlar o oficial, ela ganha sentinela. Enquanto você controla o Palpatine, ela ganha mais zero, mais um. Então é uma carta de custo três que é um... É um 3 barra 5 com sentinela. Enfim. Não é nada de muito... Uma rara foio. Aqui eu tirei onda, hein? Aqui. O General Crell. Eu ainda não vi ninguém usando dupla verde, tá? Honestamente, não vi. Ele é um custo 5, 5, 4 que toda outra unidade que eu controlo tem. Quando ela morre, quando ela é derrotada, eu posso comprar uma carta. Eu acho que era bom, tá? Imagina você... Todas as suas unidades, você tem o potencial de trocar com uma unidade do oponente e comprar uma carta, sabe? Eu acho que esse cara é muito forte. Eu já tinha um agora com dois. Talvez me motive a testar alguma coisa. Não sei se três desse cara num deck seria... Seria muito. Talvez seria. Mas, cara, é sempre bom abrir um booster com duas raras, né? Falando em rara, a gente abre o nosso primeiro líder raro. Shiroot, tá? Também não vi ninguém jogando de Shiroot ainda, tá? Eu não quero dizer que sejam cartas que não sejam boas, né? Mas a galera, eu acho que tá indo mais pro padrão mesmo, né? Mais pro Luke, Leia, Sabine e Boba Fett. Eu acho que são os decks que mais tem aparecido aí. E aí, esses outros decks que não são, né? Acho que até o próprio Vader também. A galera tem jogado bastante. Inclusive, a própria Fantasy Flight falou que Vader é o líder mais jogado nos torneios oficiais. Enfim. Será que a gente abre uma Head 3zinha agora? Ó, o Yodinha. É agora, hein? Nossa Head 3. Regional Governor. Custo 2. Uma Imperial Oficial. Quando joga, nomeia uma carta. Enquanto essa unidade estiver na mesa, os Jopa não podem jogar a carta nomeada. Isso aqui é legal. Acredito que decks mais controle vão jogar com bastante dessa carta no futuro, tá? Mas acho que nesse momento, primeiro momento, tentar jogar com uma carta dessa sem conhecer metagame, sem conhecer muito bem todos os decks e tal, acho que não vale muito a pena. E por último, uma Disabling Fanfighter. Foil, bonita. Cara, eu fico muito feliz de todos os boosters de Star Wars virem com uma foil, pelo menos. Eu fico muito feliz de verdade. Porque, né? Olha quem apareceu aqui. Nossa querida Leia. Organa. Comunzeira. Bonita. Que é a Crystal City. Aí vem. Vem. Vamos lá. Momento de paz com o nosso querido Yoda. Tanquezinho. Gladiator. Vanquish. Boa cartinha também. Partisan Insurgents. Uma carta muito, muito forte aí. Agressivíssima. Agressivássima. Bound Hunter Crew. Uma carta que eu ainda não testei. Porém, eu tô pensando em testar ela no Mono Yellow. No Boba Fett Mono Yellow. Porque eu provavelmente devo jogar com mais evento nesse deck do que no meu Boba Fett Verde. Então, esse Bound Hunter Crew é uma carta legal. Outra... Cara, gente. É sério. Eu não sei vocês. Vocês que estão abrindo o produto me falam. Eu acho que essa é a carta que mais vem Hyperspace. Eu abri já três ou quatro Hyperspace dessa carta. E é isso. E acho que tem algumas pessoas que estão jogando com ela na Leia e na Sabine também, tá? Cantina Bouncer. Pô, peguei os meus três também esse final de semana. Não sabia que eu ia pegar box. General Tag. Chato. Chato. Forte. Quando joga, dá três experiências. E Karabast. Nossa última em comum. E agora, hein? E agora, hein? Ó! É Demiral Ekbar. É... Restore... Restore um e quando joga você pode causar dano a uma unidade igual ao número de unidades que você controla naquela arena. Bom também. Bom também. Rebelde oficial, né? Às vezes pode ser um sideboard aí. Enfim. E uma Hardpoint Heavy Blaster. Que eu acho que não... Não vê jogo, não. É isso. Eu não tô vendo muitos upgrades verem jogo, a não ser os Sabres de Luz. Mas principalmente no look, tá? É... Se vocês têm visto alguns upgrades bons, aí me deixem nos comentários pra eu saber. Chubaquinha, como Zera também. Capital City. Outra base de 30 de vida comum. Então, quase terminando a primeira metade. Por enquanto, nada de Boba Fett, galera. Pelo menos não abri mais lendárias, o que me deixa feliz. Eu espero abrir pelo menos umas quatro lendárias nessa box, né? Na primeira box que a gente abriu, se eu não me engano, a gente abriu, cara, muita lendária. Acho que foram umas cinco, talvez. Cara, olha esse Hyperspace bonito, né? Todo... Se eu não me engano, acho que todo Booster vem com uma Hyperspace e uma Foil. Se eu não me engano. E... Prepare for Takeoff agora, hein? 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 Uh! Ok! Ok! O Wolf, se eu não me engano, ele tá jogando no side de alguns decks agressivos, né? De algumas Sabines e Leias, ele joga de side, principalmente pra não deixar curar a base, né? Muito bom. E é um... Custo dois, três, dois. Só que ele não é Rebelde, então não joga tão bem na Leia, mas na Sabine ele joga bem melhor. E aí, por último, a Foil é um Academy Defense Walker. Ok. Eu vou até separar ele aqui já, porque eu acho que ele... Ó, já abri... Então eu já abri três cartinhas que eu queria, mais uma Foil, mas são cartas que não custam muito, né? Não são cartas difíceis de se encontrar. Abri cartas que eu realmente queria abrir, mas não cartas absurdamente difíceis. Falando de Sabine, olha ela aí, hein? Eu estou pensando... Quer dizer, eu estou pensando não. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma série depois... Em maio... Em maio eu vou começar uma série, que é uma série jogando budget. Então, começando a jogar nos semanais, tá? Nos torneios semanais de Star Wars, com o deck ultra budget e vou melhorando ele com o tempo, tá? Com o tempo eu vou dando upgrades no deck, conforme eu estiver tendo desempenho ali. Se vocês tiverem sugestões de como... Cara, qual líder vocês querem que a gente comece? Como vocês querem que a gente faça isso? Quais dúvidas, ideias e sugestões? Deixe nos comentários, tá? Porque a minha ideia é realmente trazer aí uma força... Opa! Tem um hyperspace ali e está me dando vontade de espirrar. Tomara que seja um hyperspace lendário ou... Ou... Ou raro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual que é o custo? Não é foil, porque o foil é o último, né? Opa! É... É, não é o meu Boba Fett. É uma... Será que é uma Sabine? Acho que não, né? Vamos ver. E... Ai, cara, basta e sai daqui, maldito! Pô! Tem um milhão desse cara aqui. Nossa, raro lendário agora é... Um! Fallen Lightsaber. Hum... É uma raro, ok. Não é... Também... É isso. Eu não joguei com muito... Contra... É... Contra Darth Vader. Pra saber se essa carta... É... 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 O quanto essa carta tá jogando, né? Enfim. Já tinha aberto uma no meu pré-release e abri mais uma agora. Então já tenho duas. E por último, Scorch Skiff. Nossa, eu tô com muita vontade de espirrar. E não consigo. Enfim, deixa as sugestões aí, cara. Porque eu queria muito dar esse... Essa... Essa... Cara, essa... Uh! Olha quem tá aqui. Uma coisa que eu tô gostando muito é a variedade, né? De líderes. Então, assim... Uma box que você abre... Você provavelmente vai abrir todos os líderes comuns e... Cara, vai ficar faltando dois, três no máximo aí raros pra fechar a pool de líderes, tá? Então, é muito fácil você abrir todos os líderes numa box, tá? É... Como eu tava falando, deixa as sugestões, galera. É... De coisas que vocês quiserem ver aí no canal, tá? Que eu quero trazer mais conteúdo. Gameplay, entre muitas outras coisas aqui pra vocês. É isso. E é isso. Eu quero testar decks. Um dos objetivos que eu tenho pra ter pego essa box... Por que que você pegou essa box, Thiago? Além de tentar abrir o Boba Fett, que eu... Assim, enfim... Eu não quero pegar... Eu não quero comprar um Boba Fett, seja de loja, seja por... Na mão de player. Eu... Meus dois Boba Fetts que eu consegui até agora, eu troquei por cartas. Então, eu vou continuar mantendo essa minha prioridade, né? É... De trocar cartas. É... Eu queria muito abrir um Boba Fett nessa box. E outro motivo é ter bastante pool de cartas pra montar decks diferentes, sabe? E trazer conteúdo pra vocês. Inclusive, vou deixar aqui, né? Aquele apelo aí. Galápagos, se quiser mandar outra box pra gente produzir conteúdo, fazer umas coisas legais juntos aí, eu agradeceria muito. Porque é isso. Tô tentando fomentar aqui a comunidade. Chopperzinho. Não tinha o Chopper, então legal. Pra mim, a coleção é legal. É meu primeiro Chopper. Custa um 3. Quando você controlar outro espectro, ele ganha Raid 1. Quando ele ataca, você descarta uma carta do deck do defensor. Se for um evento, você exaure um recurso que ele controla. Cara, tô sentindo que tem um deckzinho de espectro aqui com Era chato, hein? Tem esse cara que faz isso, que descarta a carta do oponente. Tem o... Aquele... Kinanjaros. É isso? Pô, esqueci o nome dele. Mas é alguma coisa assim. Guardian of the Wheels. Beleza. Por enquanto, a gente só abriu uma rarafóio, né? Que foi o General Krell. Krell. General Krell. O resto foi tudo comunzeira. Ou incomum. Vamos lá aí, Chubaquinha. Dá aquela força pra nós, amigo. Vamos lá, Chubaquinha. Dá aquela... Ih, rapaz! Cassian Endor! Raro, boa. Nosso segundo líder raro. Cara, eu achei que ia ter mais Cassian Endor, sabia? Eu acho essa habilidade dele muito boa, né? Pagar um vira e compra uma carta. Acho que é uma habilidade muito boa. Depois ele vira um cara que tem sabotagem. Saboteur. E quando causa dano a uma base inimiga, eu posso comprar uma carta, né? Só uma vez por turno. Então, assim... Só que, cara... Não tô vendo ninguém jogar com esse cara, não. Eu devia ter botado meus líderes raros aqui. Enfim, é isso. Vamos continuar aqui. System Predator Graved. Open Fire. Recruit. Wilderness Fighter. Green Squadron A-Wing. ESB Agent. Corellian Freighter. Waylay. Ó, bonitos caras aqui. Scout Biker Pursuer. 1 barra 4 com Grit. TIE Advanced. Distant Patroller. Outro em comum. Bosquezinho. Nossa, tô doido pra abrir um bosque... Aquele bosque... Tem um bosque bonitão. Full Art Foil. Que vem nos boosterzinhos de semanal, né? De jogo semanal. Eu uso dois no meu deck de Boba Fett. Então, tô doido pra abrir um desse. Se eu abrir aqui e dali, eu vou ficar muito feliz, gente. É... Eu tô jogando com dois no meu deck de Boba Fett. Devo jogar com três no deck Boba Fett com amarelo, tá? Agora, falando em Boba Fett... Falando em Boba Fett... Falando em Boba Fett... Diz que custa três. Diz que custa três. 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 Ah, não, cara, não. Ah, mano, isso aqui foi muito triste, velho. Ah, eu acreditei muito. Ah, eu não tive escolha. É isso, triste. E o generalzinho Tag Foil. Caraca, I had no choice. Eu tinha uma dessas. Escolhe dois não leaders. O oponente escolhe um deles. Devolve pra mão. E o outro coloca no fundo do deck. Muito bom isso aqui. Mas custa sete, né? Sete é muita mana. Vamos pro último booster da metade dessa box, hein? Metade da box já foi. E nós não tivemos. Olha aí, hein? Iden Verso Hyperspace. Nice. Bem legal, hein? Bem legal. Se uma unidade foi derrotada, ela curou uma da base. Ainda não joguei contra ninguém jogando de Iden Verso também. Olha só que bonita essa Hyperspace, hein? É isso. Vou até separar aqui. Que essa daqui provavelmente tem um amigo, um camarada meu que vai querer trocar. Vai querer pegar. Porque ele tá colecionando Hyperspaces. E Hyperspaces Foil. Vamos lá, hein? Cara, eu só queria abrir esse Boba Fett pra tirar esse peso. E já ficar feliz. Já comemorar. E aí todo o resto que viesse nessa box, pra mim já estaria ótimo, sabe? Eu não reclamaria, não teria nenhum problema. Não quero abrir aquele Showcase que vale mil reais. Não, não quero abrir isso, não. Só quero abrir o Boba Fett. É isso. Como é que se eu abrir o Showcase que vale mil reais, daria pra trocar por um Boba Fett, né? Ó, ó, ó que tem um Hyperspace a Foil ali. Não é o Boba Fett. Ué, não. Tamo na incomum ainda. Oh, meu Deus. Achei que tivesse na rara já. Na rara. Na rara. Não é o Boba Fett. É o Bendu. Custa 6 sentinela no ataque. No ataque. No ataque a próxima... É... Herói ou vilania aí, custa 2 a menos. Ué, que doideira. Tá bom, legal. E aí a nossa Hyperspace a Foil é um Rogue Operative. Tururu. Fraco. Vou falar. Achei fraco essa primeira metade. Se você concorda, deixa nos comentários aí também. Achei fraco essa primeira metade. Metade. Se vocês acham que eu tô... Se vocês acham que eu tô sendo duro demais. É... Discordem. Deixa nos comentários aí discordando. Leiazinha. Leia Orgânica. Crystal City. Vamos lá. Cadê a minha... Gente, só mais uma... Só mais uma Sabine? Pode ser? Vamos. Vamos. Vamos pedir aqui agora pra... Pra Star Wars. Star Wars. Vamos. Sabinezinha pra nós. Só mais uma. Custa nada. Underworld Thug. Bonito. Fighters for Freedom. Peguei esse cara aqui que também joga nesse deck. Só tinha... Só tinha um. Peguei dois na loja. Bambolê. Agora nossa... Aaaaaaah! Aaaaaaah! A gente Keylos! Eu testei esse cara. Eu testei esse cara. Na semana passada não gostei. Eu acho essa carta... A habilidade dele boa, né? Quando você derrota uma unidade única, compra uma carta. Mas o custo dele ser... O poder e resistência dele ser 4x4 é muito ruim. Porque ele morre muito fácil. Muito fácil. Então eu não gostei muito desse cara não. Testei e não curtia. Uuuuh! Uma rara foio! Outra! Segunda rara foio. Pô, podia ser uma coisinha melhor, né? It binds all things. Você recupera 3 de vida de uma unidade. Se você controla uma unidade de força, você pode causar aquela quantidade de dano a outra unidade. Pô, custo 2, você cura 3 e causa 3 de dano é muito, muito forte, tá? Muito, muito forte. Eu ainda não dei uma olhada, ainda não abri muito meus olhos aí pra... Pra cartas... Pra cartas de... De... Ou dessa combinação de cores, né? Se não me engano, acho que é o verde... O verde é vigilante... O verde é... O azul, meu Deus! Caraca, eu tô daltônico de falar, falando daltonicamente. O azul, acho que é comando... Comando é o verde. O azul é vigilância, se eu não me engano. Uma de inverso aí. Full art. Eu ainda não vi. Não olhei ainda, assim, nenhum deck com... Com esse aspecto aqui pra poder testar alguma coisa. Quem sabe pode ser o nosso primeiro deck budget. O que vocês acham? É isso. Deixa nos comentários quais aspectos e ou... Nossa, esse E ficou meio adolescente, né? E! Quais aspectos e ou... É líderes. Vocês querem que eu comece nossa série de Star Wars budget? Deixa nos comentários aí pra eu saber. Olha essa legião também bem legal. Starwing Scout. Será que agora? Será que agora? Não, acho que tem mais duas. Change... Ah, cara... Não, cara... Nossa terceira lendária é uma Change of Heart. Você ganha controle de uma unidade que não é líder. E aí, no começo da Regroup Phase, o controlador dela toma controle de volta. Ah, cara... É, infelizmente... É uma carta que... Eu já tenho uma e talvez seja um bom teste no Boba Amarelo. Mas, cara... É uma lendária que... Honestamente, eu não queria ter aberto, né? E um Ray Stockzinho Foil. Então, a gente abriu três lendárias até agora. A gente abriu duas na primeira metade. E uma na segunda metade. Então, é possível que só tenha mais uma lendária. Espero que tenha pelo menos mais uma lendária, né? Outra Leiazinha. Uma Torre do Administrador. Mais um Ray Supplyzinho. Ai, cara... Eu não acredito que eu não vou abrir nenhuma carta que eu quero. Nenhuma carta. What? Que isso? Que esse maluco tá de cabeça pra baixo aqui? Ih, meteram louco aí, ó. Embalaram o bicho errado. O bicho tá de cabeça pra baixo. Ai, rapaziada. Ih, caraca! Que isso? Ah, pena que as costas estão de cabeça pra baixo. Já pensou se ele tivesse a cabeça pra baixo e as costas tivesse a cabeça pra cima? Pô, ia ser um Miss Sprint absurdo. Mano. Aqui. Tá de cabeça pra cima. Caraca, que doideira, velho. Tá. Três cartas de... É isso. Vieram do nada três cartas de cabeça pra baixo. Apenas. Que doideira, velho. Muito bom. Ai, Deus. Cada coisa que me acontece. Olha esse general feio. Outro admiral. Ah, que barra... Ai, cara. Pior que eu acho que eu... Será que eu já tinha dois desse cara? Não lembro agora. E um Super Racer também. Bem whatever. Ai, cara. Eu tô triste, assim. Não vou mentir pra vocês. Tá muito ruim essa box. Muito ruim. Até agora. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Tipo... Mano, comparando com aquela primeira box que a gente ganhou de presente aí da... Da Galápagos. Cara... Essa box aqui tá tenebrosa, sabe? Então... Enfim. É... Mano, arrisquei. É isso. Eu acho que vale a pena por dois motivos pra mim, tá? Pela produção de conteúdo, obviamente. Minto. Vale a pena por três motivos. Pela produção de conteúdo, tá? Que eu tô produzindo aqui pra vocês. Eu adoro... Adoro gravar unboxing. É... Pela falta de... De material no mercado. Então... É... Acaba que ter muito acesso a outras cartas também, mesmo que as que eu não quero. Acaba sendo uma vantagem, né? Pra eu produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. De testar outros decks, outras cartas, etc e tal. E... O terceiro eu esqueci. É isso. Ah... Eu esqueci, cara. É isso. É isso. É isso. Vamos lá agora, meu... Meu... O quê? Uh... Ah, mano. Não, ela é lendária também, cara. Não. Devastator é maravilhosa. Eu abri uma, inclusive... Cara, lá na Epic, uma FOIL. Eu abri num boosterzinho uma Devastator FOIL. Cara, é maravilhosa. Custo 10, 10, 10. Sentinela. Overwhelm. Quando joga, você causa dano à humanidade igual ao número de recursos que você controla. Então, se você chegar no turno 10, você... Sei lá. Tá ligado? Ninguém te bate mais no ar. No ar, ninguém te bate mais. Mas, cara... É isso, né? É isso, né? Tipo... Não é o Boba Fett. E é um Vigilant Honor Guard. É isso. Ai, cara. Então... Quatro lendárias, né? É... Das quatro lendárias, eu acho que a única ruim mesmo que eu não gostaria de abrir seria a Change of Heart. A Black One Hyperspace, eu achei bem legal. Bem legal. Cunning, ok. Vai virar peça de troca, porque eu já tenho minhas três. E a Devastator é minha segunda, então... Sei lá. É em questões de... E eu já vi que tem gente passando essa carta bem caro. E eu não vi jogando em lugar nenhum essa Devastator, pra ser honesto. Se você tá jogando com ela, deixa nos comentários. Se você viu alguém jogando com ela, deixa nos comentários pra eu saber qual deck que a galera tá jogando. Provavelmente um deck bem de late game, talvez um... Ou um Darth Vader, ou um próprio Palpatine late game, né? Aí, ó. Super Lazian pra rampar, pra fazer essa menina mais cedo, né? Enfim. Snapshot, Reflexes, Lothal... Quatro lendárias, guys. Eu, honestamente, não tenho mais esperança de abrir outra lendária, não. Enfim. Meio que perdi minhas esperanças de abrir meu Boba Fett. Essa é a grande verdade. Não vou mentir pra vocês. Heroic Sacrifice. Ótimo, ótimo. Essa é uma das cartinhas que eu gostaria muito de ter aberto. Porque é uma carta que joga bem em decks agressivos, né? Custo um, compra uma carta. Depois você ataca com uma unidade. E ela ganha mais dois, mais zero. E ganha quando causa dano de combate. Derrota ela. Mas, assim, é pra decks agressivos. Pra você descer o sarrafo e você tá comprando uma carta. Então, você tá repondo a unidade que você perde, né? Na mesa. E nós temos um Patrolling Viewing. Bonitinho. Então, ó. Já tá separadinho aqui, ó. Das cartinhas que eu queria abrir pra... Pra minha Leia barra... Sabine. Abre quatro. E, mano. Uma Sabine em comum apenas. Falando do Imperador, olha quem veio aí, ó. Palpatine. É isso. Paga um, derrota uma unidade amiga. Causa um de dano à unidade. E compra uma carta. Nossa, mano. Eu tô muito afim de montar o deck do Palpatine. Há um tempo já, tá? Mas é isso. Eu tô nessa pegada de querer montar... De querer terminar esse deck do Boba. E aí montar um Boba Amarelo. E aí montar uma... 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 Menina... Leia. Uma Leia. Barra Sabine. A base eu acho que é quase a mesma, basicamente, dos dois decks, sabia? Aí, ó. Mais um Seven Fleet. Eu não quero Seven Fleet, cara. Já tem um monte. Strike Through. Bonito. Hyperspace bonito. Outro. Auto Maneuver. Vamos lá. Uma Sabininha. Sabininha. Não, cara. General Tag, não. Já tem um monte dele. Aurelius também, não. Também já tem um monte. Queria só uma Sabininha. Vamos! Ah, meu Deus. Cara, é isso. Definitivamente. Cara, definitivamente eu dei um azar, assim, absurdo, cara. Absurdo, cara. Abri dois Bendu, dois Admiral, Admiral Ackbar. Não sei. Não sei se eu dei um azar absurdo. Não sei. Deixa nos comentários aí, galera. Se vocês acham que eu tô exagerando. Pô, tem um Fetish Fire Spray. Não tá muito caro, eu acho, mas é uma boa peça de troca também. É isso. Veio um booster de cabeça pra baixo. Depois das cartas de cabeça pra baixo, agora temos um booster de cabeça pra baixo. Será que esse é o escolhido? Bem, não, né? Porque a gente já começou com um IG-88. Echo Base. E aí, vamos lá. Scoutzinho. Um simpatizante. Um Academy Drainer. Yodinha. Seu momento de paz. Outro simpatizante. Guerrilla. Pod. Sua gente. Confiscate. Partizan. Hum, esse cara full artzinho, bom. Bom. Vou botar no meu deck. Benski Two Tubs. Legal. É isso. Tava precisando. E... Só que eu acho que eu já tinha pego vários. Eu preferia a Sabine. Ainda não tinha Sabine ainda. Não peguei todas as Sabines ainda. Inferno Four. E... Bay Organa. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que... Uh! Canon de Arrows. Foil. Legal. Bacana. É isso. Pode jogar no deck de Rebeldes e Spectro. Ele tá jogando bem no deck de Luke, cara. A galera tá jogando bem com ele. Mas eu acho que no deck de Spectro ele é bom também. Tá? Ele é bom também. Se eu abrisse outro... Se eu abrisse outro Chopper, eu acho que eu tentaria montar esse deck aqui. Eu vou até dar uma olhada como é que tá. Se a galera tem esse cara pra passar. Mas, honestamente, eu abri muita coisa repetida aqui. Tá vendo? Dois Bentu. Dois Admiral. Agora... Dois Bay Organa. Então, cara. Muita coisa repetida. Se fossem cartas que jogassem no mesmo deck. Se fossem cartas jogáveis pro mesmo deck. Não estaria reclamando, não. Seria uma boa... Seria uma boa... Boa coisa, né? Porque a gente precisa de três cartas. Então, você abre duas ali. Você basicamente já tem... Uh... Quase tudo aí, né? Vai faltar só uma pra completar. Scout Bike... Ardent Sympathizer... Academy Training... Momentinho de paz... Outro... Caraca! Esse booster tá igual o outro, velho. Que isso? Que isso, mano? Tá igualzinho. E nada de Sabine Ren. Outro Bosque. Tá, o Bosque já tem um monte. É isso, guys. Nada de Sabine Ren. Wedge Antilos. Custo cinco, cinco, cinco. Cada veículo ganha mais um, mais um e ganha Ambush. Isso é legal. Isso é legal. Não sei se tá jogando em algum deck, mas achei legal. E um Occupier Seed Tank. Nossa, velho. Ai, cara. Quanto mais vai chegando perto do fim, mais triste eu vou ficando. Pô, cara. Na moral, foi... Ai, cara. Muito triste, ó. Outra Sabininha. Mano. Pô, na moral. Muito triste, velho. Muito triste. Só que iria abrir uma coisa incrível, assim. Eu não abri nada incrível. Tipo assim, meu Boba Fett é o que eu mais queria abrir. Acho que não vai abrir. Um Darth Vader, por exemplo. Eu fechar meu terceiro e aí já ficar de boa, tranquilo aí com... Enfim. Ficar tranquilo com uma possível montagem futura de deck. Ficaria feliz também. Ou um Hyperspace Motherfucker Wasus Incredible. Mas, né, vamos ser justos, né? Vamos ser honestos, né? Eu não vou abrir esse bagulho que custa 500, 600, mil reais. Eu não vou abrir essas coisas, né? É. Nada de Sabine, mano. Mace Windu. Nem sei se esse cara tá jogando também, mas eu tinha um, agora eu tenho dois. Então, falta só um pra eu fechar. Outra... Ele é lendário. É. Aqui acabou, galera. Aqui só tinha alguma esperança, alguma chance de abrir um Boba Fett. Acabou nesse Mace Windu. A quinta lendária do pacote. Ambos, quando ele ataca e derrota a humanidade, eu deixo ele pronto novamente, né? Legal, legal. É porque custo 7 pra um deck vermelho, eu acho que é muito pesado. Muito pesado, né? Mas, enfim. É isso. E... Uh! Ment... Nossa! Ok. Ok. Outra foil rara. E é um... E o Wind Reinforcement. Essa carta aqui que eu acho uma das cartas mais legais pra quem tá jogando com o deck do Luke, tá? Essa carta é muito forte. Porque o Luke chega nas 7 manas fácil, nos 7 recursos fácil, na curva 7 fácil. E você olhar 10 cartas do topo do Grimora e botar até 3 unidades combinadas de custo 7 ou menos é absurdo. E aí, meus amigos, uma rara foge. Eu sei que o Gui vai querer essa carta com certeza. Vamos ver, né? Eu acho que eu não... Eu tenho uma, essa segunda. Eu tava pensando em talvez montar um Luke também, mas faltaria muita coisa ainda rara e lendária pra montar ele. Eu não abri nenhum Luke, por exemplo. Não tenho os Lightsabers. Então, não sei. Não sei. Talvez eu use essa carta aqui como recur... Cara, é bonito esse foie, hein? Talvez eu use como recurso pra trocar cartas. Enfim, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Faltam 3. Faltam 3. E o nosso Weekly Play Booster ali, né? Olha ela aí, hein? Era Sindula. Já vi bastante dela. Cartinha rara. Então, mais uma cartinha aí que... Vai pra Pool de Trocas. Partisan Insurgent. Fleet Lieutenant. Tético de Vans... Pô, só mais uma Sabine. Só pra eu não ficar muito triste. Vai. Uma Sabinezinha pra eu... Pô, pelo menos ter as minhas 3 Sabines e aí, tipo, não precisar ficar passando, sei lá, raiva. Vai. Sabinezinha. Force Troll. Sabinezinha. Cannon Jaros. Agora é a rara, né? Não vai vir mais lendária. Opa! Security Complex. Give a Shirt Token to a Non-Leader Unit. Beleza. Uma base rara. Base rara. Ok. Uma basezinha rara. Eu não sei se eu tinha essa aqui ainda. E um Outlook Liberator Gunship. É isso. Falta duas aqui agora. Faltam duas. Ai, cara. Meu Deus, cara. Faltam duas. É isso. Caraca, muito triste. No fundo, no fundo, ainda tem um sentimentozinho, né? Olha a Leiazinha Full Art. Já tinha uma dela, Full Art, né? Então, no fundo, no fundo, ainda nutro aquele sentimento de conseguir, né? É... É... Abrir meu terceiro boba, mas é... É um sentimento... Fugaz. É um... É um... Como é que fala, cara? Tentando me... Me... Enfim. Ah, me convencer de que um milagre seria possível. Ah, BB Fortune aí, ó. Testei ela também no deck com um verde. Não curti muito, não. Talvez com um amarelo ela seja um pouco melhor. Ah, esse cara é chato. É... Recupera muita vida, né? Ó, ó, ó. The Forces With Me. E a nossa rara é... Galactic Ambition. Custo 7. Você joga uma unidade que não seja heróica da sua mão. De graça. E você causa dano na sua base, igual ao seu custo. Caraca. É. Não sei ainda como usar essa carta. Se você sabe como a gente pode usar bem essa carta, deixe nos comentários. Eu acho que eu já tenho uma. Essa eu acho que é minha segunda. E uma The Ghost. Bonitinha, né? Enfim. Custo 6. Uma Spectrizinha também. Podia ser uma... Podia ser uma... Millennium Falcon, mas eu já abri... Três raras foil já. Último booster! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? É você, Último Booster. É você que vai salvar essa brincadeira. Chewbacquinha pra abrir. Pra abrir bem. Nosso querido Chewbacca. Seasoned Short Troop. Surgical Droid. Disabling Little Lens. Strike Through. System Patrol. Green Scraid on the Green. Cell Block Guard. E SP. Agora, hein? Uh! Bond Hunter! Bonito, bonito. Podia ser uma carta em comum, né? Mas tá bonito, tá bonito. Zeb Aurelius. Que eu podia ser a Sabine, cara. Não aguento mais abrir Zeb. Outro General Veers, que eu não aguento mais abrir também. É isso. Não abrimos nossa Sabine Rain. Sabine Rain. Então, a gente vai abrir um... Não! Ah, mano. Eu odeio esse jogo, velho. Ah, gente. Keyless. Não, cara. Eu já pego dois. Então, eu já tenho um aqui pra poder trocar. E um Homestead Militia. Então, recapitulando aqui, guys. Olha, essa foi a box das repetições, né? Então, aqui, ó. Abri dois Bendu, né? Dois Ademiral Ockbor. Dois Baylor Gannon. Cara, meio que quase dá pra gente pensar em montar um deck verde com um heróico, né? Com um heroísmo, na verdade. Olha só. O Edge Antilles e o Wing Reinforcement. Olha quanta carta com um verde e com um heróico aqui. Agent Keyless 2, Agent Keyless. Então, tipo... Bem possível... Ó, General Krell. Talvez um duplo verde com um heroísmo. Será que a gente monta? Bem... Deixa a sugestão aí, rapaziada. Nos comentários do que vocês gostariam de ver a gente montando. É isso. De lendária foram cinco, né? Enfim. Um Mace Windu, que eu não sei se ele tá vendo o jogo. Também deixa nos comentários se você tá vendo esse cara em algum deck. Acho que nesses mais agressivos, acho que não. Uma Devastator, que eu acho ela incrível. Mas ainda acho que ela custa muito caro. Então, não sei se tem um deck bom pra ela, por enquanto. Cunning, que é uma das minhas cartas favoritas do jogo até agora. Mas eu já tenho três. Então, se alguém quiser trocar aí, ó. Tô por aí. Tô por aí. Na Epic. Na Citadel. Me avisa. Manda mensagem. Black One, que eu queria que fosse muito uma... Three... Red Three. Eu preciso de três Red Threes. Três Red Three. E eu não tenho nenhuma. Red Three. Red Three, Rogerinho. E um Chains of Hearts, que pra mim foi um... Que podia ser uma carta rara, tá? Não precisava ser uma lendária. Enfim. E aí, abri um Crafty Smuggler, né? Foiozinho pra entrar pro meu... Só separei. Vou mostrar porque ele vai entrar no meu deck de boba. Então, o meu deck de boba sem boba. Mentira. Agora ele tem mais boba. Falta menos boba do que antes, né? Agora só falta um. E uma Idenversial Hyperspace aqui, bonitinha. É isso. Sei lá. A câmera cansou de trabalhar. E aí, das cartas que eu queria abrir, né? Mas assim... Tudo comumzera, né, cara? Mentira. Heroic Sacrifice rara. Era uma das que eu queria abrir. E bom. Bom. Fico feliz. O Wolf. Ele é rara também. Mas ela é uma carta meio de sideboard. Então, prefiro ter aberto outras. E aí, vem o 2-Bentic. Que eu tava faltando pro meu deck. Uma incomum chata de abrir. E, cara. Essa carta aqui, ela não é incomum, tá? Essa carta aqui, ela é rara. Ela é rara. E, honestamente, mano... É... Cara... Não tem. Não tem nas lojas. Enfim. Não vejo a galera passando muito. Quando passa, tá querendo cobrar um valor muito alto. Então, tipo... Uma carta incomum. Sendo muito honesto. Tô precisando de mais uma, eu acho. Acho que falta mais uma pra minha coleção. Mas eu acho que eu consigo pegar emprestada com alguns amigos. Pelo menos pra testar. O que vai ser difícil mesmo vai ser a Red 3. A Red 3, talvez eu precise colocar alguma coisa pra substituir nesse começo, sabe? E... Continuo em busca do meu terceiro Boba Fett. Agora vamos abrir o Weekly Play, tá? O Weekly Play, ele não é... Não vem essas cartas raras. Ele tem uma quantidade ali de 20, eu acho. Um pouco mais. Não sei. Cartas que pode abrir. Dentre elas, eu posso abrir uma... Uma Sabine. Se eu abrir uma Sabine aqui, aí, mano... Putz, aí eu vou ficar muito, muito, muito feliz, tá ligado? Porque aí eu completo as minhas três Sabines. Mas, por exemplo, não tem... Não tem chance de eu abrir um Boba Fett, por exemplo. Porque não vem, sabe? Vamos lá. Vamos ver o que que nos aguarda aqui. Se eu abrisse uma cartinha Full Art Foil, eu ia ficar muito, muito, muito feliz, né? Vamos ver. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Então, primeirinha é um Battlefield Marine. Ok, ok. Aí a gente vai ter um... Uma Lé Organa. Acho que é minha segunda Lé Organa, que eu abro Full Art assim. E, por último, será que é uma Foil? Será que é uma Foil? Não é uma Foil, droga. Um Resupply, talvez? Resupply. É isso. Eu já tinha aberto, semana passada, um Resupply Foil. É, Full Art. Agora eu abro um Full Art. Não Foil. É isso, gás. É isso. Se você... Assim, a minha sugestão, a minha dica é... Cara, é... Se você quer montar uma Pool pra jogar, pra ter acesso às cartas, comprar uma box é uma boa. Comprar uma box é uma boa. Mas lembre-se que, cara, box é isso aqui, mano. É loteria. É loteria. Você pode abrir coisas boas. Você pode abrir coisas ruins. Eu acho que, pra mim, hoje foi um dia de abrir coisas ruins. Não foi um dia de abrir coisas boas. Então, eu dei bastante azar. É... Mas é o que eu falei. Pelo menos agora eu tenho uma Pool bem mais robusta. Então, abri várias cartas aqui que vocês viram repetidas em duplas. Acho que essas cartinhas é... Vão compor bem a minha Pool pra eu poder testar, montar outros decks, etc e tal. É... Vai ter uma reposição, acredito que agora é em abril, pra maio. Abril ou maio vai ter mais uma reposição. Então, as lojas provavelmente vão receber mais caixas. As lojas provavelmente vão abrir mais material. Vai ter mais material. Então, se você hoje tá achando dificuldade de fechar decks ou de pegar cartas pra sua pool ou pra comprar box ou booster, cara, tenha calma. Não se desespere. Não gaste dinheiro que você não tem. Não faça dívidas. Não entre nessa de ter que entrar no jogo de qualquer jeito. Cara, não entra nessa. Como eu falei, se você quer entrar no jogo, tá sentindo alguma dificuldade, participe da comunidade da sua loja. Peça ajuda à galera. Pô, faça amigos e peça cartas emprestadas. Eu acho que, mano, se você tem uma loja saudável, eu duvido que as pessoas não vão te ajudar, sabe? A você montar, terminar seus decks, enfim. E ter uma competitividade maior e melhor na loja. Enquanto isso, cara, aguarde. Aguarde aí porque eu tenho certeza que ali pra abril, pra maio, vai chegar mais produto. E com certeza esse valor todo que a galera tá querendo comprar, ele vai cair até o lançamento da segunda coleção. Esse valor vai cair porque a gente vai ter mais produto, vai ter mais material na mão dos jogadores. E dos lojistas também, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti muito, apesar de não ter dado bom. Me diverti muito. Sigo em busca do meu terceiro Boba Fett. Vamos ver se a gente chega lá. Vou ficando por aqui. Não esqueça do like, do comentário e de se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita. E deixa aí, ó, nos comentários, um hashtag Vem Boba se você assistiu esse vídeo até o final. Quero saber se você assistiu. Manda um hashtag Vem Boba. É isso. Beijo no coração e até a próxima. Valeu.